A Enchete, o maior assassino natural do mundo, que destrói tudo o que toca. Há a água da vida, mas também pode tirá-la. A Enchete, um poder apavorante no nosso planeta feroz. Rio Guadalupe, Texas. Logo depois que uma parede de água desceu o vale. Tem quantos de vocês? Ah, tem um montão de gente. Tem uns 40. Quantos? 40. No ônibus? O rio repentinamente subiu 6 metros e 70 centímetros após uma tempestade. E um ônibus cheio de crianças foi pego numa enchente relâmpago. Tragicamente, 10 crianças foram perdidas. Michelle, você estava presa numa árvore? É. E por quanto tempo ficou lá, querida? Mais ou menos uma hora. Uma hora? E o que você estava pensando naquela hora? Não, eu estava apavorada, porque eu não sei nadar. Rezamos muito. Cantamos. Conversamos. Existem dois tipos principais de enchente. As enchentes relâmpagos são torrentes repentinas e inesperadas. Elas descem pelos rios e destroçam tudo em seu caminho. As enchentes relâmpagos são catastróficas e mortíferas. O outro tipo são as enchentes lentas, que sobem por um longo período de tempo. Geralmente, são previstas com bastante antecedência. Enquanto a chuva se precipita mais e mais, o nível da água sobe e as enchentes gradativamente engolem a terra. Essas enchentes grandes e lentas ocorrem em todos os países do mundo. Eventualmente, os rios rompem suas margens e diques. Estradas viram pântanos. Colheitas são arruinadas. Na América, todos os anos, a água mata uma média de 138 pessoas. A maioria em enchentes relâmpagos. Esta atingiu Las Vegas em 1990. Ela pegou o jipe de Murray Brown e o carregou, com ele preso dentro do carro. Para as equipes de resgate, era uma corrida contra o tempo. E era uma corrida que eles pareciam estar perdendo. Não era só a vida de Murray Brown, que estava em risco, mas as vidas das próprias equipes de socorro. Incrivelmente, mesmo depois de ficar 20 minutos preso sob a água, Murray Brown conseguiu sobreviver. Uma vida foi resgatada das violentas garras da natureza. A maioria não tem tanta sorte. O perigo das enchentes relâmpago é que elas ocorrem abruptamente e sem nenhum aviso. Atenas, Grécia. 12 de janeiro de 1997. Numa certa noite, 5 centímetros de chuva se precipitaram em 3 horas. Centenas de casas, escritórios e lojas inundaram. A região central de Atenas ficou sem luz por várias horas. Uma passagem subterrânea inundou, cobrindo um carro completamente. Um mergulhador foi procurar o motorista. Mas na manhã seguinte, eles bombearam a água da passagem subterrânea. Por sorte, não havia ninguém no carro. O motorista tinha escapado a tempo. Mas em Corinto, a 80 quilômetros e meio para o oeste, o resultado foi mais repentino e mais devastador. Uma enchente relâmpago. Nesta enchente, três pessoas morreram. O padrão é sempre o mesmo. Chuva repentina e pesada que rapidamente escoa da terra e flui formando canais estreitos. Esta é a África do Sul, no Natal de 1995. Chuvas torrenciais tinham enchido dois rios além de seu limite. A enchente ocorreu apenas 20 minutos depois. Mais de 700 casas foram levadas pelas águas. Os helicópteros que foram chamados para resgatar aqueles que ficaram presos levaram apenas corpos. Naquela tarde de Natal, mais de 130 pessoas se afogaram. Nas proximidades, um micro-ônibus foi arrastado para fora de uma ponte, matando mais 15 pessoas. Mais quatro foram perdidas quando o seu carro foi tirado de uma estrada. 1996 tinha chegado com tragédia e mais um ano de enchentes tinha começado. Na quarta-feira, 8 de agosto de 1996, foi a vez da Espanha. Um turista registrou o início da enchente através da janela de seu trailer. Minutos depois, uma parede de água e lama, que alguns disseram ter 3,60 metros de altura, desceu sobre a área de acampamento. As vítimas estavam em choque, completamente atordoadas pela força do que as tinha atingido. A lama pegou carros e trailers, arrastando-os um quilômetro e meio morro abaixo. Nesse terror de lama e escombros, veranistas desapareceram. Três dias depois, ainda estavam tirando corpos da lama. Alguns corpos foram encontrados 14,5 quilômetros do local. O total de mortos foi de 87 pessoas. Mas nem todas as enchentes são tão violentas ou tão mortíferas. Existe o outro tipo, as enchentes grandes e lentas, que vão se formando durante um longo período de tempo. Esta inundou partes da Andaluzia, também na Espanha, no Natal de 1996. Após uma semana de chuvas pesadas, a água subiu lentamente. Os rios ultrapassaram suas margens e inundaram mais de 100 mil quilômetros quadrados de terra. Como essas grandes enchentes são mais lentas do que as enchentes relâmpago, elas são mais previsíveis e seguras. Apesar disso, nesta enchente, quatro pessoas morreram. Elas também podem causar enormes danos econômicos. Este é um exemplo entre milhões de dólares de plantações destruídas. Apenas duas semanas após as enchentes na Espanha, esta atingiu áreas do norte da Califórnia. A terra estava tão encharcada pelas chuvas pesadas que o solo não podia mais absorvê-las e as enchentes começaram a se formar. Vinhedos foram alagados, casas ficaram semi-cobertas e os transportes paralisados. Os danos em toda a Califórnia foram estimados em 2 bilhões de dólares. E esta enchente foi breve. Nem todas são. Na China, as grandes enchentes são comuns, mas a sua escala pode ser assombrosa. Nesta, na província de Jiangsu, 2 milhões de pessoas foram evacuadas. Mais de 500 mil civis se uniram a 9 milhões e meio de camponeses no trabalho de resgate. Mas, apesar de todos os esforços, as enchentes ficaram maiores e eles não podiam controlá-las. Finalmente, o exército usou explosivos para criar enormes canais de drenagem. E as águas da inundação escoaram até o rio Wampu. As grandes enchentes geralmente são causadas por eventos que ocorreram semanas, talvez meses antes. No inverno de 96, 97, nevascas em Dakota do Norte precipitaram duas vezes mais neve do que o normal. Dois meses depois, em abril, houve um degelo repentino. O rio vermelho transbordou e as cidades ao longo de suas margens foram inundadas. Em Grand Forks, a enchente produziu um efeito extraordinário. Fogo causado por curto-circuito. Eles tiveram de chamar os aviões-tanque para controlá-lo. Existem outros tipos de enchentes mais raros que se seguem no rastro de tufões, ciclones e furacões e que podem matar. Estas foram causadas pela chuva de um tufão no Japão, no início de julho de 1995. As grandes tempestades podem fazer quantidades enormes de chuvas se precipitarem. Em 1911, uma tempestade nas Filipinas produziu 117 centímetros de chuva. Inevitavelmente, as águas inundam a terra. Mas irrigandoges ou likenames, fumando a terra. Não se talvez, se nada JONO. Segure-se. E aí 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 e Ainda assim, algumas enchentes desafiam qualquer classificação. Esta é a Islândia, uma terra desértica de geleiras e crateras vulcânicas presas no gelo. Aqui em 1996, houve uma enchente enorme, uma enchente causada não pela chuva, mas pelo fogo. Em 30 de setembro, o vulcão Laque, enterrado sob quase 800 metros de gelo no centro da geleira, entrou em erupção. Bem abaixo da superfície, ele derreteu o gelo. Um lago imenso se formou sob a geleira. Todos sabiam que haveria uma enchente, mas a profundidade do gelo, combinada à imprevisibilidade do vulcão, significavam que ninguém sabia onde ou quando ela iria emergir, ou quão violenta seria. Então, sete dias depois, a enchente encontrou seu caminho através de 48 quilômetros de túneis subterrâneos até o limite da geleira. Quando veio, seu poder foi assombroso. Ela saiu com uma força tremenda debaixo da camada de gelo. O sudeste da Islândia é pouco povoado e os habitantes foram alertados com antecedência. Então, felizmente, ninguém se feriu. Mas a enchente deixou cicatrizes na terra e destruiu toda a estrutura feita pelo homem que encontrou no caminho. A enchente mais perigosa é aquela que não é esperada. Uma das piores aconteceu na Itália. Na manhã de quarta-feira de 19 de junho de 1996, começou a chover pesado nas montanhas ao norte de Pisa. Em todo lugar, a água estava fluindo pelas laterais do vale, juntando-se ao rio mais abaixo. As aldeias nos fundos dos vales começaram a se preparar para o pior. A chuva continuava e as encostas começaram a ceder. Houve deslizamentos de rochas e de terra. As estradas começaram a ruir. As condições começaram a piorar ainda mais, até que a estrada ficou intransitável. Esta é a praça de Estutzema, cerca de 3 quartos montanha abaixo. O riacho aqui geralmente corre silenciosamente sob a ponte com suas águas cristalinas. 8 quilômetros rio abaixo e a 305 metros de Estutzema, na cidade de Seravesa, a água também estava começando a subir. Logo, o rio estava a 3 metros e 70 acima de seu nível normal. Em duas horas, ele estava carregando milhões de litros de água excedente, numa velocidade aterradora. As pessoas observavam, hipnotizadas pela fúria do dilúvio. Na montanha, em Estutzema, o leito do rio não suportava mais o fluxo e a enchente se libertou. O cinegrafista que fez estas tomadas podia apenas observar, impotente, seu próprio carro foi levado pela enchente. Música 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 No sopé da montanha em Seravesa, Algumas das vítimas estavam escondidas sob esta torrente. Um corpo foi encontrado a quase 32 quilômetros de onde provavelmente a água o pegou. Música Toda a enchente foi provocada por uma só tempestade, que em 14 horas despejou 5 centímetros de chuva numa área de 259 quilômetros quadrados. Cada gota de água dessa tempestade se acumulou em um leito de rio de apenas 12 metros e 20 de largura. O resultado foi inevitável. Música 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 No auge do esforço de resgate, 15 helicópteros estavam partindo de um campo de futebol nas planícies mais abaixo. Era a única maneira de chegar às aldeias das montanhas, porque a maior parte da estrada havia sido levada pela água. Música As histórias contadas pelas vítimas eram apavorantes. No topo do vale, as águas da enchente tinham subido a 9 ou 10 metros. Elas tinham destruído prédios inteiros. Música As pessoas estavam horrorizadas. Todas conheciam alguém que estava desaparecido. Aqueles que tinham sobrevivido à enchente tinham de enfrentar a triste e quase impossível tarefa de reconstruir suas vidas e seus lares. 600 pessoas ficaram desabrigadas. 250 caças foram destruídas. Muitos habitantes nunca voltaram após terem sido resgatados de helicóptero. Música Mas existem partes do mundo onde as enchentes dão vida, não atiram. Onde as enchentes são necessárias à sobrevivência. Música Na Índia existem apenas duas estações. Oito meses de seca, seguidos de quatro meses de grandes chuvas. Música Na estação da seca, o solo ressequido transforma-se em pó. A água é preciosa. Música A temperatura é espantosa. A terra segura sua respiração. No decorrer do mês de maio, as pessoas rezam por alívio. Música Para elas, Indra, a deusa da chuva, é poderosa e forte. Simbolicamente, ela luta contra o demônio rei e as forças do mal e a seca. Música E quando ela vence... Música Começam as monções. Música Música O ar fresco e úmido do oceano choca-se com a terra quente e enormes nuvens de chuvas são formadas. Este é o motor do maior fenômeno de nosso planeta. Música As chuvas das monções começam no sul e movem-se para o norte. Elas levam mais de um mês para viajar até a Índia, saturando a terra. Um motivo de comemoração e euforia para as pessoas. Música A terra fica verde novamente. O arroz pode crescer. Os poços se enchem de água. Música Mas para as ruas apinhadas de Calcutá, as monções trazem doenças e morte além da vida nova. Todos os anos, o sistema de drenagem é soterrado pelo enorme volume de água e se rompe. Música Mas sem as monções haveria fome e morte numa escala incalculável. Pois as monções levam vida para os campos. E o arroz será colhido antes da terra voltar a se transformar em pó. A escala da vida é orientada pela chegada e partida das monções. Música O caminho das monções é finalmente bloqueado pelos enormes picos do Himalaia. Música Na região montanhosa ao sul do Himalaia, encontramos Churupungi, o lugar mais molhado do mundo. Música Todos os anos, a média é de 10 metros de chuva. Mas num ano muito molhado, 23 metros de chuva se precipitam. Para fazer uma comparação, o estado de Washington acumula 3 metros de água todo ano. Música Há chuva demais para a terra absorver, então ela desce por sulcos e riachos. Após oito meses, como um fio d'água, ela ganha vida. Música A água desce do platô elevado de Churupungi. Desta altitude, seu destino é visível. Bem mais abaixo, o vizinho inundado da Índia, Bangladesh. Música Todos os anos, as monções inundam grandes extensões de terreno da Ásia. Em 1988, três quartos de Bangladesh estavam sob a água. Música As monções já ajudaram a formar civilizações em metade do nosso planeta. A vida dessas pessoas depende disso. Música A cada ano, as enchentes matam centenas, às vezes milhares de pessoas. Mas elas também deixam a terra verde, dando vida por mais um ano. Música Estas pessoas aprenderam a viver com as enchentes. Suas casas ficam no alto, suas calçadas são postes colocados sobre água. Música Mesmo num ano normal, as enchentes cobrem um quinto de Bangladesh. Música Seus habitantes coexistem com as enchentes. Música As casas se amontoam em pequenas ilhas em meio ao que parece um grande mar de cor marrom. Música A terra está abarrotada de pessoas. Duas mil pessoas em cada dois quilômetros quadrados e meio. É como colocar toda a população dos Estados Unidos em New Hampshire e Massachusetts. Terra é o que as pessoas mais precisam. De preferência, elas querem terras para plantar. Mas numa estação de chuvas, elas precisam contar com a própria enchente para se alimentarem. A pescaria pode alimentar uma família inteira por um dia. Música Para os empreendedores, um mercado se abre para vender mariscos. Este é, de fato, um mercado internacional. Música Os bús e os pescados serão exportados para o resto da Ásia. Música Ainda assim, apesar da adaptação da vida à enchente, a pressão de uma população em crescimento está forçando o Bangladesh a tentar tornar cultivável pelo menos uma parte de suas terras. Música Eles estão construindo diques numa tentativa de conter extensões dos grandes rios Brahmaputra e Ganges. Música Música Eles precisam mover milhares de toneladas de terra transformada em lama pelas próprias enchentes que eles esperam evitar. Música Mesmo se lhes fosse dada alta tecnologia de estilo ocidental, reforçada por um sistema de diques, eles não teriam dinheiro para mantê-los. E de qualquer modo, até mesmo os sistemas de alta tecnologia podem falhar. E quando falham, pode ser devastador. Música Naquele verão, a precipitação de chuva foi duas a três vezes acima do normal. No início de julho, o Mississippi tinha coberto mais de 11 quilômetros de terra e o Missouri mais de 32. Em Kansas City, um barco fluvial teve suas amarras partidas. Ele só parou quando bateu na terceira ponte. Música Quando o sol nasceu, estas casas estavam secas e seguras. Ao pôr do sol, estavam sob um metro e oitenta de água. Música A Guarda Nacional trouxe pontões portáteis. Em uma hora, eles construíram uma ponte flutuante de 40 metros que potencialmente salvaria vidas. Em Quincy, Illinois, a enchente destruiu um posto de gasolina. E de algum modo, o combustível pegou fogo. Surpreendentemente, ninguém ficou ferido. Em todo lugar, os diques falharam. No sul de St. Louis, o rio Dupère subiu acima de suas barragens. Os funcionários da prefeitura tentaram tapar o buraco. É maldoso. Quero dizer, é incansável. Só fica subindo, subindo, subindo. Depois que a água começa a fluir, você não tem muito tempo para detê-la. Começamos escavando aquele lado da encosta e jogamos terra ali só para diminuir a velocidade da água. Honestamente, houve momentos em que olhava para Gary e sacudia os ombros e a cabeça. Olhávamos um para o outro, mas então mais um caminhão se aproximava e continuávamos. Continuamos trabalhando. Foi por pouco, mas eles venceram. Porcos subiam nos telhados das fazendas. A água tinha subido durante 23 dias seguidos. Em St. Louis, o Mississippi estava 1,52 metros mais alto, como nunca tinha estado antes. O aeroporto de St. Louis estava sob 2,5 metros de água. 9 horas, domingo de manhã. Tudo está bem. Às 9h15, o dique atrás da fazenda cede. Em 11 minutos, a água do Mississippi está passando pela fazenda. Em 70 minutos, a fazenda não existe mais. De todos os diques, mais de 3 quartos falharam de alguma maneira. As enchentes de 93 causaram 20 bilhões de dólares em danos. Foi o segundo evento climático mais caro da história americana. Só o furacão Andrew causou mais danos. Mas o custo emocional foi além de qualquer avaliação. John e sua esposa Elaine fizeram a sua primeira viagem de volta à sua casa inundada. Está para ver através da casa. As paredes caíram. Oh, meu Deus, é como se um tornado tivesse passado por aqui. O que você pode ver? Não vejo nada. Parece que tudo desapareceu. Não sei. Acho que você recebe só o que pode suportar. Mas, depois de um tempo, você não aguenta mais. Todos os anos, as enchentes destroem, ferem e matam. Ainda assim, elas não passam de água, algo que costumamos imaginar como gentil, suave, que dá vida. Mas a água é poderosa. Ela esculpiu os grandes e lindos contornos do Grand Canyon. A maior parte do nosso planeta foi moldada pelos lentos, suaves e persistentes efeitos da água. Os riachos gradativamente desgastam as rochas. Com o passar de milhares de anos, eles criam novas paisagens. Tempo é tudo de que a água precisa. Ela, literalmente, moldou o nosso mundo. E com o passar dos anos, ela também deixou a sua marca na tragédia humana. Os noticiários registraram muitos desastres terríveis. As ruas pesadas fizeram o rio Konmao transbordar e uma enorme corredeira inundou o interior. Agora, testemunhe um terror que você nunca viu antes. Boatos da ruptura de uma represa levam milhares de pessoas para terras mais altas. O pânico é despropositado, pois a represa está intacta e a enchente diminui. As enchentes ocorrem quase todos os anos na América. Em março de 1997, foi a vez do rio Ohio. Aqui, a enchente foi prevista. Todos se prepararam e, em grande parte, ela foi controlada. Realmente, ficou evidente que... No sábado de manhã, iríamos ter uma grande precipitação de chuva em todo o vale de Ohio, sendo que as piores chuvas foram perto de Louisville e também perto de Falmouth e Kentucky. Estava chegando à área de Cincinnati, provavelmente entre duas e quatro da manhã. Os meteorologistas sabiam há um mês que as condições estavam certas para as enchentes. E no sábado, em 13 de março, ela aconteceu. Um cinturão de tempestades violentas viajou ao longo do caminho do rio. Toda a água que elas produziram foi parar na mesma bacia hidrográfica. Os meteorologistas podiam apenas observar enquanto o nível da água começou a subir. Estou pedindo agora mesmo uma análise dos dados atuais do medidor de nível do rio Cincinnati. Vamos ver aqui o registro do nível do rio. Normalmente, ele fica programado para fazer medições uma vez por hora. Mas, quando o rio está mudando rapidamente, podemos ver o medidor a qualquer hora. E é isso que eu estou fazendo agora. Eu quero ver como está neste momento. Em 48 horas, o rio Ohio tinha subido 8 metros e 50 centímetros. O rio Ohio está familiarizado com as enchentes e, como resultado disso, está muito bem preparado. Ao longo de cada margem do rio, existem grandes diques. Mas, as margens alagaram e o rio continuava a subir. Na segunda-feira, achamos que chegaria ao nível máximo no anoitecer da quarta-feira com 19 metros e 60 centímetros. Na verdade, chegou a 19h70 da quarta-feira por volta das 19h. Então, os meteorologistas deram um aviso três dias antes. Eles acertaram a hora e a altitude com exatidão. A precisão nas previsões é importante, porque pode afetar o destino de uma cidade à beira do rio. Barco 76, tudo limpo. A única coisa que podemos fazer é informar a hora aproximada da chegada. Não há nada a fazer. Esta é New Richmond, apenas alguns quilômetros rio acima de Cincinnati. Aqui não existem diques. Graças à previsão, os habitantes da cidade foram retirados antes da enchente ocorrer. Alguns, cujas casas estavam acima da área de risco da enchente, puderam ficar. Encostei perto de uma casa e ouvi um gatinho meando lá dentro. Então, enfiamos a cabeça por um orifício minúsculo em cima. E havia dois gatos grandes e uma caixa cheia de gatinhos, que foram empurrados para o telhado pela força da água. Oi! É, eu sei. Eu sei. Calma. As enchentes em New Richmond duraram dias. Em outras áreas, as enchentes já tinham retrocedido. Esta é Falmouth, Kentucky. Fica sobre o rio Lickham, o tributário do Ohio, onde a maior parte da chuva se precipitou. Aqui a enchente foi muito pior. 90% da população teve de ser evacuada, muitos no meio do sábado à noite. A água subiu tão repentinamente que quase foi uma enchente relâmpago. Ela chegou a 7 metros e 30 acima do nível da enchente em apenas algumas horas. A água deixou uma paisagem arruinada de destroços e sedimentos do rio. Antes que alguém pudesse voltar, o exército tinha de verificar os danos e procurar os corpos. As únicas pessoas autorizadas a entrar na área são o pessoal da emergência, o corpo de bombeiros, a polícia, esses grupos. E não vamos deixar ninguém olhar a própria casa, porque eles ainda não verificaram se as estruturas estão seguras. Toda a casa teve de ser cuidadosamente examinada. A tarefa era imensa. Passaram-se quatro dias antes que permitissem as pessoas voltarem para suas casas. Enquanto o exército pesquisava a devastação deixada pela enchente, os refugiados podiam apenas esperar com ansiedade e desejar que pudessem recuperar algo das ruínas. Para este casal significava tentar resgatar o que pudessem dos restos encharcados da casa de sua avó. Toda a casa em Falmouth tinha a mesma história para contar, de devastação e destruição. Só nesta pequena cidade, quatro pessoas morreram. E a enchente afetou dúzias de cidades. Seu custo total foi de cerca de 300 milhões de dólares. Foi a pior enchente em 30 anos. 22 pessoas morreram. Tais tragédias se repetem em todo o mundo, ano após ano. Em 1997, foi a vez da Polônia enfrentar o desastre. As águas começaram a subir em meados de julho e simplesmente não pararam. Esta provavelmente era uma enchente de mil anos. Isso significa que foi tão grave que só se poderia esperar uma tão ruim assim uma vez a cada mil anos. Ela engoliu enormes áreas de terra. No auge da enchente, 5.180 quilômetros quadrados da Polônia ficaram submersos. E as enchentes também se estenderam para a Áustria, Alemanha, Eslováquia e República Tcheca. Na confusão espalhada pelos quatro países, era difícil saber exatamente quantas pessoas tinham morrido. Relatórios calculam que foram 60 na Polônia e 48 na República Tcheca. 80 helicópteros e 45 mil soldados ajudaram nos esforços de resgate. Tais desastres sempre foram inevitáveis no nosso planeta. Mas podem se tornar mais poderosos e mais frequentes agora que o aquecimento global começa a avançar. A maioria dos cientistas agora está convencida de que, se o clima está mudando, os padrões climáticos de toda a Terra serão alterados. As enchentes podem se tornar mais comuns, mais selvagens, mais imprevisíveis do que nunca. O custo futuro em termos de tragédias e morte é impossível de ser estimado. Cenas como estas irão se tornar um pouco mais familiares a cada ano, enquanto as enchentes invadem a nossa terra. Em todo o mundo, os níveis dos mares irão aumentar. Em Bangladesh, o país mais ameaçado da Terra, 90% do país está a menos de 9 metros acima do nível do mar. Cada vez mais vidas serão devastadas pelas águas das enchentes do nosso planeta feroz. Versão Brasileira, Tempo Filmes, São Paulo. Atenção Brasileira, Tempo Filmes, São Paulo. E ciência do nosso posterno. Atenção Brasileira, Atenção Brasileira, Tempo Filmes.